Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês aí mano A corridinha do GTA Online aí mano, muito top, olha lá, Long Vaurid, vai ter 4 Vaurid mano Essa corrida aqui eu já fiz mano, mas aí eu achei top mano, eu vou trazer, eu quis trazer pra vocês aqui né mano Eu achei top né mano, então Apo, cara, tem uma buzina de caminhão ali mano, pra você que era caminhão ali, ó Não mano, vocês aqui ó, os capos deles saem do fogo, sai na frente, na largada Ligar aí, vocês são bosta aqui, esses caras vão bater no mim Caralho, tem uma batida ali Eita Sabia que eles ia bater no mim, esses caralho Lixo Sabe nem andar em terra, olha ali, puta que pariu Ixi, eu fui falar deles, olha onde é que eu fui também, lá no meio do mato Olha o outro lá, foi lá pro lado de lá velho, caralho, um pior que o outro Vem cá moleque, agora eu te pego, vem cá, vem cá Chegando no seu popote hein, tô no seu popote hein filho da puta Falou, otário Fodou Caralho, se fodeu moleque Vai ter ficado peirado hein moleque Eu rodei ele moleque Vamos de primeirinha hein galera De primeirinha é mais gostoso Era de ser de primeira né velho Que merda Ali é invertido ali mano Aí tem hora que o carro não entra filé velho Ah porra Bati no meu carro Caralho Agora vamos hein galera, se nenhum lixo desse estrapalhar eu Nossa velho Muita sorte ali mano Vai lá Osiris, eu sei que você consegue Osiris Ah filha da puta, foi moleque Aí não moleque, Osiris é foda moleque Osiris é o melhor dos melhores, não tem jeito mano O bicho ali foi quase sem força moleque Quase rodou ali comigo e não consegui parar ele no Vaurid ainda mano Uhul, nós é vida louca no Rally aqui moleque Parece que eu fui parar lá no meio do mato Fazer um drift aqui na estrada de chão Ah fez bosta ninho aqui Porra moleque Eu vi cara tentando roubar e tá tá mano Agora que eu mando um drift de mandado moleque Ah bati velho, que merda Vamos lá pra segunda volta, agora tem que ser de primeira né mano Porra de primeira o caralho moleque Errei ali de primeira Que merda Vamos lá osiris aí, isso, delícia Que delícia Bati na pedra ali É isso aí galera, corrida rapidão aqui mano É só uma corridinha de leve Só pra vocês curtirem mesmo, beleza Então deixa seu like aí, se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo GTA 5 Online aí Falou, tamo junto